Oi, 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 meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, meus amores, como vocês viram aí, eu mudei a minha vinheta e também o nome do canal. Bom, agora é Camila Sobreira, estava Camila Vendramito, que é o meu nome de casada, mas como não estou mais casada, então eu decidi mudar. E agora é fixo, vai ficar esse mesmo. Não pretendo mudar mais. E também mudei lá no Instagram também, coloquei Camila Sobreira também, estava Vendramito. Então é esse aí o recadinho que eu tenho pra vocês. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal. Não se esqueça de se inscrever, ative o sininho de notificação pra ser notificado dos próximos vídeos e já deixa seu like aí, que ajuda muito aqui na divulgação do canal. E me segue lá no Instagram também, que eu vou deixar passando aqui na telinha. Esse é o novo nome do Instagram agora, né? Novo Arroba. Então, sem mais delongas, bora conferir o vídeo. Bom, meus amores, a cozinha tá assim, ó. A sala, né, aqui. Tem, a gente subiu, o meu pai subiu o armário ontem. A geladeira. Eu queria ter colocado esse armário nessa parede. Só que não ia caber a geladeira, então eu tive que colocar lá. E eu vi pra colocar o cooktop ali em cima, só que não deu. Eu não sei o que que eu vou fazer. Porque o balcão aqui é muito estreito. Aí ficou passando. E eu vou limpar a geladeira agora. Tô falando baixo porque o Antônio tá dormindo. Agora, às 5 horas da tarde. Agora que eu vou arrumar aqui, porque o Antônio me dá trabalho durante o dia. Então, vamos lá arrumar essa bagunça, né? Tchau, tchau. Bom dia, meus amores. Continuo a arrumação aqui hoje, porque ontem eu acabei tendo que sair e não deu tempo de fazer nada. Só limpei a geladeira mesmo. Então, tá assim a bagunça. Olha só. Agora são 7h30. Ontem a gente tá dormindo ainda, graças a Deus. E a geladeira, eu só não consegui limpar ela por fora aqui. Mas por dentro. Pra tudo limpinho. Gente, aqui essa manchinha, ela manchou e não sai. Eu tentei tirar. Gente, olha essa geladeira. Já tá criando gelo. Liguei ontem, ela congela demais. Criando pedra de gelo. Então, é isso. Então, é isso. Ah, meninas. Esqueci de comentar, né? Meu pai trouxe a pedra, acho que segunda-feira. É a pia. E subiu, acho que... Terça. É. Hoje é quinta-feira. É, foi na terça-feira. Ele subiu a pedra aqui pra cima. Aí já trouxe o looktop, né? Como eu falei pra vocês. Pra ver se cabia ali. Mas é muito estreito. Então, eu tô até pensando em arrumar esse armário aí na parede. E depois eu acabar tendo que tirar ele. Porque eu não sei como que eu vou fazer pra colocar esse fogão. Mas é isso, né? Arrumar essa bagunça. A de gente tá sem torneira ainda. Eu não vou comprar agora. Então, vou ficar sem usar pia. Vou comprar mês que vem. Porque esse mês já deu. De conta, né? Então, só mês que vem que eu vou comprar. Aí eu vou comprar aquela com filtro. Por causa do Anthony, né? Tem que dar água filtrada pra ele. Então, não dá pra ter aquela normal. Mas é isso, né? Bora arrumar. Não dá pra ter aquela com filtro. Tchau, tchau 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 E também tem que arrumar um lugar pra guardar essas coisas, mas essa lá ficou assim, esses vasinhos também, onde eu vou colocar. E aqui fora. Gente, ó, eu gravei, eu achei que tava gravando quando tava lavando aqui fora, mas não estava. Então, é isso. Aqui pra lá. Bom, meus amores, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu like aí. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito aqui ainda no canal. E um beijão, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!